Música Poderosa força que ilumina meu ser Guia meus passos, me ensina a viver Cruzando os horizontes, vencendo os meus desejos Com a luz do saber, pela virtude de amar Música Poderosa força que ilumina meu ser Me ajude a derrubar As barreiras da vida que eu venha encontrar E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo Que a vida está a sustentar Dá-me tua certeza de um dia poder chegar Averte nos olhos que choram Nos pobres e aflitos Em todas as coisas criadas por ti Eleva minha alma, me faz tão perfeito Me leva a saber que estás dentro de mim Poderosa força que ilumina meu ser Guia meus passos, me ensina a viver Cruzando os horizontes, vencendo os meus desejos Com a luz do saber, pela virtude de amar Música Poderosa força da mãe, ó Pai Averte nos olhos que choram Nos pobres e aflitos, nos pobres e aflitos Em todas as coisas criadas por ti Eleva minha alma, ó Pai Eleva minha alma, me faz tão perfeito Me leva a saber que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Em favor de todos nós Oh, 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 oh Em favor de todos nós Em favor de todos nós